Esse público que veio prestigiar não podia ir para casa com um empate contra uma equipe inferior ao Beraba. O futebol é sensacional por causa disso, né? Muito emocionante até o último minuto. Está valendo, a gente fica com os nervos à flor da pele, xingando todo mundo, torcendo. Agora que ganhou de 1x0 aos 47 segundos, é o melhor time do mundo e estamos torcendo. E historicamente, nesses acessos da terceira divisão para a segunda, da segunda para a primeira, é sempre assim, sofrido. Ninguém ganha de goleada todos os jogos, porque o nível técnico é mais ou menos equiparado mesmo. E não tem um jogador assim, um Pelé, vamos dizer assim, que possa desequilibrar, ou dois jogadores que possam desequilibrar. O time do Beraba é muito bom no contexto geral. Alguns acessos a gente tem que fazer mesmo, mas o importante é a emoção, ir para casa com uma vitória e o Beraba subindo na classificação. O Beraldo no finalzinho, mostrando tranquilidade para fazer o gol ali na medida. Pois é, mostrou que é um artilheiro, que não está em plena forma, que já esteve melhor que isso, mas o importante é realmente, como eu te falo, futebol é resultado em qualquer lugar do mundo. O treinador pode ser ruim, o centroavante pode ser caneludo, o zagueiro ruim, mas ganhou, está tudo lindo, maravilhoso, todo mundo vai passar uma boa semana. E ganha todo mundo, viu, Jota? Ganha a felicidade da torcida, ganha os diretores para trabalhar mais tranquilo, os jogadores, dirigentes em geral, e ganha também os patrocinadores que vêm junto, no caso do Beraba, ser bem sucedido. Pois é, uma vitória que coloca o Beraba na segunda colocação da competição, brigando para o acesso, né? Agora mais próximo ainda na medida. Sim, a gente já pensa aí, é mais ambicioso até, eu estou agora do lado da prefeitura tentando ajudar, como ajudamos o Nacional também, na oportunidade, mas temos o prazer de subir para a segunda colocação agora, e com muita esperança, com muito otimismo, com um pouquinho de organização a mais, muito otimismo para subir para a segunda divisão, e já de imediato preparar a equipe para que a gente possa subir para a primeira e não sair mais de lá. É, o Beraba vencendo aqui, ganhando bonito do Betinense, esse gol no finalzinho, dando mais emoção, né? É, de fato, a terceira não é fácil, não. E hoje, muito embora aí nós tenhamos sofrido aí o primeiro tempo, o segundo tempo, graças a Deus aí o Beraba Esporte conseguiu nos últimos minutos aí fazer o gol. Você esperava que fosse difícil desse tipo? Não, não esperava, eu pensei que hoje o Beraba, ele ia jogar diferente, ele poderia sair até na goleada, mas o resultado mostra que essa terceira, a terceirona é difícil, e não existe jogo fácil, não existe jogo goleada, então, certamente, a terceirona, a classificação, será decidida nas últimas rodadas. É uma vitória que dá muita motivação para o grupo do Beraba, né? Olha, terminar agora o quarto jogo do campeonato, na segunda colocação, isso dá uma motivação a mais, não apenas para os dirigentes, mas para a torcida, para a imprensa, mas para todos nós, que gostamos de futebol, e esperamos ver o Beraba Esporte aí, no acesso aí para a segunda divisão. Ok, muito obrigado, nós falamos aí com o doutor Luiz Fernando, obrigado. Eu que agradeço, Jotinho, estamos aí, muito obrigado a vocês. Gostou do jogo aí, Jerônimo? Olha, Jotinho, é muito bom, porque a gente tem que agradecer primeiro o doutor Leonardo, com a diretoria dele, executiva, que está fazendo um trabalho muito bonito, que a gente fique satisfeito, por isso nós no conselho estamos trabalhando sério, para nós fazer um conselho forte, para nós ajudar ele. Porque, ó, valeu a pena, 1 a 0 agora terminando, e nós vamos chegar lá, nós vamos ser campeão. Eu vi aqui, você vibrou muito, hein, Jerônimo, com esse gol? Vibrei, Jotinho, a gente vem sofrendo muito tempo, agora só um gol desse aí, no último minuto, quem é que não vive? Ainda bem que meu coração está bom. Você não está nem esperando, de repente, nossa, não vai dar, e deu no finalzinho, hein? É verdade, a gente pensou, errava, chegava, batia, saia de fora, não tinha jeito, mas chegou certo. Valeu, valeu o 3 pontos, nós vamos lá para o Valério, ganhar lá, e ficar tranquilo. Vamos jogar essas duas com o Valério aí, né, vamos ver. É, lá e depois aqui, né? Nós vamos ganhar do Valério lá e vamos ganhar aqui, nós vamos tranquilo, certo? O Leonardo pode chegar e falar para o Avarício, tranquilo lá esse povo aí, que nós estamos torcendo aqui para nós ganhar.